As anotações de enfermagem são todos os registros da informação do paciente, das observações feitas sobre o seu estado de saúde, das prescrições de enfermagem e sua implantação, da evolução de enfermagem de outros cuidados, entre eles a execução das prescrições médicas. Pode-se afirmar que é um instrumento valorativo de grande significado na assistência de enfermagem e na sua continuidade, tornando-se, pois, indispensável na aplicação do processo de enfermagem, pois está presente em todas as fases do processo de cuidado de enfermagem. As anotações de enfermagem são o meio utilizado pela enfermagem para informar sobre a assistência prestada e, como consequência, uma fonte disponível para avaliação da eficiência e eficácia dessa assistência. Assim, demandam clareza em relação à sua forma e conteúdo, a fim de garantir a compreensão e a legibilidade da informação. Na anotação de enfermagem deve constar nutrição e hidratação, sono e repouso, eliminação intestinal e urinária, cuidado corporal de higiene e conforto, oxigenação, sinais vitais incluindo avaliação da dor como quinto sinal vital, comunicação, atividade de lazer e recriação, integridade de tecido cutaneo-mucoso, procedimentos terapêuticos realizados, intercorrências, notificação de recebimento de visitas, drenos, catéteres, curativos, mudança de decúbito, administração de medicamentos. As finalidades das anotações em enfermagem são Relatar por escrito as observações do paciente ou cliente Contribuir com informações para diagnóstico médico de enfermagem Contribuir com informações para fazer planejamento do plano de cuidado de enfermagem Servir de elementos para pesquisa Fornecer elementos para auditoria de enfermagem Servir a avaliação dos cuidados de enfermagem prestados Servir como fonte para aprendizagem Veja a seguir exemplos de anotações Se for prontuário de papel, deve ser com letra legiva, sem rasuras Ah, não esqueça de assinar